Música Olá Igor TV, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui no espelho d'água, daqui de Paranaíba, mais grosso do sul Mano, esse lugar aqui é top, mano Esse lugar aqui é muito top Construiu uma praça bem top Ela é a BR-158 E tipo galera, mano A maior praça, tipo assim Que vocês tem que conhecer, tem pato Tem um monte de animais aqui As vezes aparece Tatu, Tamanduá Onça, até Jacaré já apareceu aqui, então Vocês aí, que estão vendo meu canal Se inscreva, curte, comente E bora para o vídeo, espelho d'água Daqui de Paranaíba, isso mesmo, acabou de pular um peixe ali Acabou uns peixes ali, mano Que top, assim Então, se vocês estão vendo, curtindo, comentando Eu vou fazer uma demonstração Como que é essa praça Chamada espelho d'água Se inscreva, curte, comente E... Música 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 Vocês podem ver aí Um pouco aqui do espelho d'água E, tipo assim, em breve Estarei indo a outros pontos Daqui da cidade de Paranaíba E, tipo, mano Tá um tempo de chuva aqui Tá um tempo oral Então, vocês vão se inscrever no canal Curtindo aí Que eu mostrei pra vocês Um pouco do espelho d'água Música 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 Música